A peste negra assola uma vila, causando muitas vítimas, fazendo muitos dos contagiosos fugirem dali. Então Farma decide ir até o local, para que a doença não se espalhe. Só que os moradores estão desesperados para salvar suas vidas, e estão dispostos até a lutar. Então Farma, não vendo outra saída, utiliza seu poder e faz uma barreira de gelo em volta da cidade, a fim de isolar a doença e não deixar que as pessoas saiam. Farma, então, tendo convencido os aldeões, decide agora o plano para conter e erradicar a doença, dentro da cidade, para salvar a todos.